Por meio de denúncias, uma ação de combate ao tráfico de entorpecentes foi desencadeada na região central de São Férex de Minas. Aí, ó, um homem foi preso. Pedra de... Eu não entendi. Pedra de cocaína. Ah, pedra de cocaína é correto falar isso? Pedra de cocaína? Aquilo ali? Eu nunca ouvi falar isso, não. É esse negócio aí, ó. Pedra de cocaína, cruz credo. Porção de maconha e pinos vacíos foram apreendidos pela polícia militar. O sargento Marcelo Bini, ele participou da ocorrência. Ele vai contar detalhes. Ele vai contar o que é esse trem. Nós deslocamos e logo ao chegar na residência já sentimos aí um forte odor de maconha que estava sendo usado no interior da residência. Chamamos pelo morador, ele nos atendeu e relatou que dentro da residência haviam mais entorpecentes. Então nós entramos na residência, tendo em vista o estado de flagrança, estava usando droga entorpecente no momento. E a confissão dele, que havia mais drogas no interior da casa, nós entramos e fizemos a apreensão dessa pedra aí grande de substância semelhante a crack, uma bucha de maconha e 16 pinos que seguem apreendidos aí na ocorrência. Ele estaria guardando essa droga para terceiros. Segundo ele, são dois menores da cidade. E também um de Valadares. Tudo vai ser relatado na ocorrência. Já foi relatado na ocorrência e vai ser entregue. Aí, ó. É. Os caras. O verão. E aí, ó. Obrigado.